Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo de Esporte UFC pra você e tentando ficar na faixa preta aqui, é nosso quinta luta agora da série e eu peguei o Renan Barão para o peso pena rapaz, eu espero que eu consiga aí fazer mais um nocaute, já só foram lutadores repetidos praticamente até agora, só uma vez que eu enfrentei a Misha Tate com a Ronda Rousey, mas agora Renan Barão Renan Barão, espero que eu não enfrente outro Renan Barão, vamos ver, se liga aí e confere aí. E mais uma vez rapaz, tá foda hein, você vê que tem os caras apelões de cada categoria, no caso do peso galo feminino tem a Ronda Rousey, eu peguei a Ronda Rousey, no caso do meio médio tem o Carlos Conde que não é o melhor na vida real, mas aqui pelo tamanho dele é o melhor no meio médio e aqui o Renan Barão que também não deveria ser o melhor apesar que ele tem um atributo maior que o do José Aldo, mas o José Aldo deveria ser melhor que ele né, não sei eles se equivalem na verdade, eu não vou dizer isso porque eu também sou um grande fã do Barão e vamos lá, vamos pra luta, ai meu Deus, seja o que Deus quiser, vamos lá, vamos chamar pro cumprimento e você já sabe como é que começa isso né, eu chamo pro cumprimento, eu sou o corner vermelho, o cara não veio pra dar e toma aí, o cara veio pro fundo vermelho punch em mim velho, pera aí jovem, pera aí que isso, ele já me derrubou, calma, calma Renan Barão, que isso, que isso, pera aí rapaz, calma é assim que começa assim, vamos conversar, pera aí, a gente nem se cumprimentou, você quer me bater, pera aí rapaz, não, 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 agora já montou velho, como é que eu vou sair daqui agora velho, ele não vai, ele não vai me deixar, ele tá com a estamina completa, eu teoricamente devia tá com a minha também agora vamos ver se a gente consegue inverter aqui, inverte, inverte Barão, por que que você não inverteu, por que que você não tá invertendo, seu idiota agora vamos lá, agora vamos lá, você bateu bastante, agora é sua vez, apanha seu filha da puta, você não tava brincando comigo, agora toma aí, toma aí, não, não vai pra lugar nenhum vou montar, vou montar, vou montar, filha da puta, eu vou montar em você, eu quero montar, seu viado, caramba velho, o cara tá defendendo transição aqui, meu amigo então toma aí, toma mais um na cabeça aqui, e saiu, saiu, eu sou o córner vermelho, não deu nem tempo de eu dizer que córner que eu era, seu viado toma aí, eu chute na barriga, toma aí, já tô levando vantagem, hein, ah, quer me derrubar de novo, de novo cara, de novo esse negócio aí, não quero esse negócio pra mim não você quer cair? Derrubar você quer, né, mas eu tô ligado em você, ó lá, toma aí, ah, moleque ah, velho, o cara é muito agarrão ah, velho, na verdade, é muita raiva lutar com um filha da puta desse, velho, sério mesmo, vamos lá vamos tentar inverter aqui, inverte de novo como a gente fez, inverte, barão, inverte, barão meu Deus, como é porque não inverte, velho, ah, bom, agora toma aí também, toma aí também, eu também sei fazer ah, vamos ver, mas eu levei um prejuízo aqui agora, velho, eu não gostei disso, toma aí, na tua cara que isso, velho, me diga que golpe foi esse, velho, essa luta não vai demorar, pelo que eu vejo aqui, essa luta não demora velho, tem que tentar passar a guarda aqui, que o cara não sai daqui de jeito nenhum, tem que tentar invertendo eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas o cara não vai deixar eu sair, velho, deixou, filha da puta que grounding pau de escroto, velho ah, velho, o cara só vai me derrubar, velho, filha da puta, bicho, sério mesmo isso dá muita raiva, velho, sério vai, só vai acabar quando ele vencer, só vai acabar quando ele vencer, sério bom, isso é uma sacanagem, ah, lá, de novo, ó, me segurou vai, 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 Barão, vai, eu nunca vi um cara desse, eu nunca vi um cara tão dominante aí, eu sou o Renan Barão também, o cara só quer pra derrubar, velho, que porra é essa, mano tudo bem que ele consegue fazer a parada, né vamos lá, vamos recuperar e vamos defender aquela que ele vem pra me derrubar ele vem pra me derrubar toma lá ah, que isso, velho, precisava ter dado esse knockdown, no último segundo do round eu tomei um knockdown, velho ah, não, não existe isso, não existe isso, velho a faixa preta, a verdade é que é muito roubado, galera, na moral se eu vencer essa luta aqui, vai ser a maior cagada do mundo, velho eu não sei, velho, eu acho que esses caras tem uma conexão de ouro o cara consegue uma resposta no tempo de... que isso, olha, olha, olha que golpe, velho não, esse golpe merecia até um replay, velho foi um golpe que eu tava dando um golpe de capoeira lá muito doido e o cara conseguiu acertar o meu estômago quando eu tava embaixo é, beleza filha da puta ah, galera, é bem difícil, viu chama pra um cumprimento desse viado o cara tá falando muito de merda, vai, foque ah, ele defende minha queda, agora eu não defendo a dele, né claro que não toma aí na tua cara, então, tá falando de body toma aí, ó é, eu queria saber porque eu não consigo defender também, né toma, seu palhaço bom, até agora eu tô melhor que ele, eu acho, hein e agora vai dizer que eu não consegui derrubar ah, agora vamos lá, né agora vamos lá, né o cara defende minha transição, meu amigo o cara defende a minha transição e consegue sair o cara defende tudo, velho não, o cara não só defende tudo, como tem a porra vamos ver quem cai primeiro ele aceitou uma trocação otária e eu fiz a mesma coisa que ele fez comigo, velho ele aceitou uma trocação boba que eu tava levando nítida vantagem e o idiota nem tudo tá perdido, galera agora tá agora tá agora tá, não sei que eu inverta inverte essa posição, garoto inverte aí o cara fica, não adianta que ele fica não adianta tentar sair logo de cara tem que tomar um golpe daqui nossa, velho mas o cara vai avariar a minha cara aqui, velho bom, mas ele é reino barão eu também sou porque que ele consegue fazer e eu se tiver aí no lugar dele ele não vai conseguir velho, o cara consegue ter estamina fazendo as transições, ó ó, ó olha isso, cara que cara ridículo, velho bom, galera, vocês já viram aí que... eu não sei se a gente encerra a série logo agora porque ele já viu que não dá, né pé na virilha desse otário porra, mano cara chato do cacete tentou me derrubar de novo, né seu ardiloso toma aí, um joelhado na cara um belo rodado, hein tá tentando me pegar aqui no... uuuuh direto no tronco o belo do chute uuuuh ah, tá correndo de mim seu palhaço vamo lá ah, ele defende a porra da queda velho, é muita fibra ótica desse americano, velho é sério, é muita fibra ótica, velho E a combinação com a briga ficou feroz. Mandou o pé direito no tronco. Ah, se pega esse showtime. Mas o Leon não quero lockdown agora. Ah, ufa. Ah, galera, eu não sei, viu? Eu consegui uma queda nele. Vamos dar uma olhada no replay pra gente ter mais ou menos uma noção de como que tá a contagem dos juízes. Se mostrar a minha queda que eu dei nele, que foi muito parecida. Eu não posso fazer nada, Gus. Deixa eu fazer esse side kick para o seu corpo a milhão. Não deu pra ver minha queda, velho. Vamos cumprimentar aí, mano. Só uma vez, ô, última vez, mano. Você tá fico fico pra mim, fico. Olha você, o mesmo kick. Você é tão pregatável. Sim, tenta fazer algo diferente. Tente fazer algo diferente. Ah, ele defende todas as quedas, velho. Ah, não, sai, 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 barão. Sai! Eu posso fazer um kick também. Eu posso fazer um move também, filho. Quando ele viu que eu tive um déficit de estamina ali... Ele rapidamente pensou em... Em dar Superman Punch em mim, né? Como eu fiz agora também. E agora eu tô lascado, velho. Não consigo defender. Vem, pau no cu. Vem pra mão, vem. Vem. Velho, é bem difícil saber quem tá indo melhor, velho. Bem difícil mesmo. Toma. Velho, é difícil, viu. Mais um knockdown. Isso pode fazer com que a luta venha a meu favor, hein, galera. Isso pode fazer com que a luta venha a meu favor. Eu esperei um pouquinho na estamina voltar. Agora eu que vou pegar esse filho da puta. Filho da mãe, velho. O cara ficou esperando o R lá. Toma aí na cara, maluco. Ele não quer me derrubar, não. Não. Ahn... Esse round é meu, hein. Toma, não pensei. O cara falou que eu me ampusse. Você também, seu palhaço. Vem. Ah, essa foi foda, viu. E um chute no tronco. Bela combinação de chutes. Essa ajoelhada aí é sede nocaute. Ah, velho. Quero usar a grade aqui pra acertar ele, velho. Uh. Uh. Cai, filha da puta. Ah, o cara vai me devolver meu knockdown. O cara vai devolver o meu knockdown. Não vai não, velho. Já caiu duas vezes esse round, galera. Essa luta vai pra mim. Essa luta eu quero que vá pra mim, velho. Uma decisão agora ia ser muito importante. Vou bater agora pra... O importante é ficar aqui por cima, velho. Não deixar ele levantar. Não fazendo nada, filho. Não fazendo nada, filho. Toma aí, maluco. Espero que você tenha perdido esse futebol. Espero que você tenha perdido esse futebol. Toma aí. Sim. Você perde. Eu vou prestar dinheiro na que você perde. Tudo que você faz é sobreviver. Sim. Você perde. Ah, vamos ver a decisão, velho. Eu acho que se eles deram o segundo round pra mim, esse round aqui com certeza foi meu, velho. Vamos dar uma olhada nos replays. Ó, esse aí foi ele que me acertou. Você vê que a luva azul acertou a luva vermelha. O segundo round, vamos ver se teve uma queda muito parecida, que fui eu que dei. Olha lá, eu com o vermelho. Não, porra, tá dando pra ele. Tá dando pra ele o segundo round. E o terceiro, obviamente, eu dei dois knockdowns e eu venci. Mas acho que ele vai acabar no final das... Nossa, tá dando pra ele também? Eu acho que ele é o vencedor, então, velho. Os três? Não, tem que dar pro corda vermelho, velho. Eu quero dois pontos aí e vamos ver o que acontece. Decisão unânime. Qual o Renan Barão? Ah, o do corda é azul. Isso é roubado, rapaz. Na moral, faço questão de ver as estatísticas aqui da luta. E é isso aí, galera. Faltam cinco lutas aí. Eu cheguei na metade do caminho com três derrotas e duas vitórias, sendo que duas dessas derrotas foram na decisão do juiz. Então, a gente continua aí. Vamos ver o que acontece nos próximos episódios. Se você gostou desse, já sabe. Dá joinha favorita, compartilha as suas sociais. Me adiciona no Facebook. A gente bate um papo super legal. Às vezes eu travo. E não deixe de curtir a página do Noz, que é por onde eu tenho enviado meus vídeos. Então, me segue no Twitter também, maldito. Então, um abraço. E até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, galera. Abraço. Fui. Fui.